Parece que estou sonhando Mas de fato estou voltando Para o mundo em que vivi Já cruzei muitas paragens Já estou vendo as paisagens Que deixei quando parti Por eu ser menor de idade Foi contra minha vontade Que com a família segui Deixando triste o meu chão Mas o pobre coração Não saiu, ficou aqui Distante deste lugar Com vontade de voltar Só eu sei quanto sofri Já não era mais menino Para cumprir o destino Eu tinha que prosseguir Por eu ser trabalhador Derramei muito sor Mas quando eu sempre venci Quando a dor apertava Cantando eu então falava Do chão que nunca esqueci Quantas vezes retornei Nos sonhos em que sonhei Neste chão abençoado Voltando à realidade Eu chorava de verdade Por estar distanciado Neste lugar tão querido Meu recanto preferido Que por mim é tão amado E hoje neste presente Posso dizer finalmente Meu sonho foi realizado Porém mesmo retornando Eu sinto que está faltando Comigo duas bandeiras Dois exemplos de humildade De muito amor e bondade Dois esteios de arroeira Porque já faz alguns anos Que eles estão morando Na morada terradeira Dois diamantes valiosos Meu grande irmão valoroso Minha mãezinha guerreira Dois diamantes valiosos